Então, hoje eu irei realizar o primeiro vídeo do canal, desse canal, que é esse canal aqui, que você conhece e que você clicou nesse vídeo. Vou apagar esse canal depois, e o nome do primeiro vídeo do canal é o primeiro vídeo do canal Batata com Cílios, belo título, mano, pra você ver como que você é uma pessoa bem criativa, e 23 minutos de oração, não vai aguentar não, mano, eu vou sofrer, vai por isso, irmão, não. Não, não, mano, mal começou, e eu já tô querendo que não começasse. Não, 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 eu tô triste, tô triste, mano, tô muito triste, como não ser uma pessoa triste? Primeiro vídeo do top de mapa, indicativa de 6 anos. Iaiaiai, será que eu devo assistir, mano? Ah, vou passar vergonha. Tô top, mano, não dá. Não, não tô bem, não aguento. Eu não vou aguentar não, mano, não aguento. Eu não aguento. É, mano, pra quê? Pelo menos vídeo do canal. Todo mundo sabe, né, mano? Ah, não, não, não Mano, pra que traduzir? Mano, tu me deu uma cansa irritante Cara, pra que traduzir? Pra que traduzir Esse cara é o seguinte Já está bem fácil Dei, queria Todo mundo sabe, mano Todo mundo sabe Não tem porque traduzir, mano Não tem Agora eu sei porque Esse canal aqui Tem uma parada, né, mano Primeiro dia Sofrimento Não, você não acordou não, viu Você morreu Você está triste, mano, não aguento Não, não aguento mais, mano Essa voz Essa voz Não, não, não aguento Gente, não aguento Ó Um minuto Não, mano, eu não aguento Eu não aguento, mano Não aguento, não Mano, eu sou cagão Eu não vou aguentar Eu não vou sobreviver Mano Mano, não vou sobreviver 17 de maio Sobre 2021 Nada Esse aqui não é o primeiro É o segundo Na verdade O primeiro do canal Foi um AMV Que eu fiz Mano Eu estou com vergonha O 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 Mano Como que você aguentava Assistir isso, cara? Saiu Se você Quer Tipo Lá do início Cara Me diga Por favor Como que você aguentava Isso Mano Pera Ah Da próxima dica Como melhorar o vídeo Pronto Melhorou Te levou Melhorou Melhorou Tudo Mano O que eu estou fazendo Tirar Para que tirar Música Não Para que? Não aguento 10 minutos 10 minutos Já está bom, né? Ah E o Inscrito Me mandou Um desafio Sabe? Me mandou Comentário Como um desafio Que é para Construir Uma mansão Que está aqui, ó No descrito Mamã Que skin é essa? Que skin é essa? Que eu usava? Olá Galera Ah não Não aguento Olá Galera Do Youtube Não aguento Essa introdução Que eu usava Mano Tobi KKKKK E eu estou Tobi Rirada de nervoso Galera Linha da internet Ah não Não Ó Qualquer Semelhança Mérima Coincidência Entenderam? Mano Que skin Mano Que skin é essa? Que tipo De skin Que skin É essa? Ah não Aguento Pra quê? Mano Não aguento Eu não Aguento Eu não Aguento Eu não Mas não Aguento Mas Mano Eu falava Alto, né? Se bem Que eu falo Que tá morrendo Ah do Tipo Eu tive Um canal De creeps Sabe De creepadas E depois Eu fui pra divulgação Ah vai Vim Na De Flare E esse vídeo E esse vídeo foi postado Dia 2 de junho Ok Isso é batata Cus Ok Entendi nada Ai meu Deus Jesus amado É se bem Que melhorou Um pouco Não tá mais Tipo Tão Constrangedor Como antes Vai Mobizen E aí Sabe que eu sobrevivi A primeira noite? Acredito que não E aí Sabe que eu sobrevivi? O que aconteceu? Sabe que eu Sabe que eu Sabe que eu Entendi Ai 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 Mano Também me assustei Assustei com os dois Não ficou Não matando E que Com eu falando Mano Eu sou Eu era muito Crazy Até hoje Eu sou Crazy E aí Noite 1 Ah Ah Mano Esse aqui foi o último vídeo de FNAF Não Foi o penúltimo Foi o penúltimo Um minuto Eba Ainda bem Só um minuto Tem só um minutinho Mano Mano Eu tenho medo desse jogo Mano Olha aqui Olha aqui A empresa que com esse jogo Vai lançar outra versão dele Em breve nesse ano Esse jogo vai ser Five Nights Até Freddy Breed Secure Mano Escrevi tudo errado Porque Primeiro Security Breed Que significa Abraça de segurança Não Breed Security E tipo Eu pensei Diferente Na verdade Scott Carlton Fez os outros FNAF Tudo sozinho Sabe Tudo sozinho Só o FNAF Realidade virtual E o Que é o Happy Wanted De FNAF E Security Breed Que foi A Freddy Que fez Ai O Bonnie Sai Bonnie Tô comendo E aí Ai Mano Eu tô aguentando Pra não gritar Tô aguentando Pra não gritar Mano Não dá Não dá Eu tô tendo Um infante Eu vou ter Um infante Mano 60 visualizações 60 visualizações Não aguento Eu não aguento Ah Eu também tive uma época Que eu Que eu saí Da 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 Prataforma De gameplay E fui Pra Culta de opinião Sabe E se E usava Foto de anime Irritantes Sabe A pequena Dessa Pessinha lá Que usa Que usa Um foto De anime Irritante Então Eu era Que tipo De pessoa Entendeu Mano Ah Mano Que saudade Ah Mano Que saudade De Batata Que Katsuleng Vou mudar Essa série Ah E esse vídeo Que faz nove meses Eu tô entendendo Nada Mano Solando Solando Eu tô Solando E aí Mineilando Mineilando Nada de interessante Mano Ah Mas Foi o primeiro Speedpaint Né Ah 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 Tinha Esquecido Que sem me ver Esse aqui é o primeiro vídeo do canal Esse Levou strike Ok E aí Quero saber como vai ser o primeiro desenho Ah Olha só Mano E aí Que demora Né mano Mano Esse é o processo De Tá terrível Odiei Ah Daí Fora seis meses Daí Fora seis meses Eu tô Fala seis meses Que eu tô desenhando Esse aqui foi o meu primeiro speedpaint E Tipo aqui Cadê Speedpaint Esse aqui é bom Um dos vídeos Que eu mais gosto Desse canal Seria aqui ó Esse aqui é o vídeo Que eu mais gosto Desse canal Novo trade Pop 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 Também eu sou muito leido Né Até eu já sou leido Ok Mano Puguei Puguei Youtube E essa música Não gosto Não gosto não Não gosto não Não gosto não Então Nem todos os vídeos Desse canal Eu odeio A pop Pop É que eu acho que foi Foi a minha primeira animação Que realmente deu certo Vou fazer um remake Depois Mas depois Talvez não faça Eu nunca Porque tem muita animação Que eu anunciei Com o Deck Deception Eu não fiz Olha só Mano Daquela animação Que eu postei ontem E do que foi Hoje E esse aqui São desses Mais atuais E esse aqui É minha Spirit fighting Mais atual Teve com que Eu evoluí Tá Mano Eu não aguento Nossa Que pró Que eu era Mano Não aguento Eu não aguento Mano Só que É uma tortura Até os vídeos Mais recebidos Não Na verdade Não Na verdade Os vídeos Mais recebidos De canal Estão um pouco Mais moderados Víde antigamente Que eram Crises Sabe Aquela Crises De aí Os vídeos Estão até editados Mas aqui Vai ser ruim Pra editar Talvez Pode ser mesmo Pra que eu nem Vou editar Vou editar Não Mano E olha como Que tá bonito E é isso E é sobre isso A pedra Esqueci de um negócio Aqui Pronto Não gostei E cara Esse é o canal Bem é isso A gente vai ficar Por aqui Viu E mano Esse desenho Tá horrível Vou denunciar Esse canal Mano Vou pagar tudo Vou apagar os vídeos Adeus E E bem Gêneros Porque eu vou apagar Aqui os vídeos Ok Não se preocupe não Tá porque Eu vou deixar só Só isso que eu vou deixar Aqui Ok E aí E aí E aí Obrigado.